Uma operação da Polícia Federal com o apoio da Interpol, a Polícia Internacional, está sendo realizada agora para combater a pornografia infantil na internet. O repórter Pedro Leão está em frente à sede da PF na capital paulista e traz os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Pedro. Bom dia, César e todos que acompanham o Hoje em Dia. A Polícia Federal prendeu um homem de 40 anos, acusado de abusar sexualmente de duas crianças, uma de três e outra de cinco anos de idade, que seriam parentes desse criminoso. Ele não só abusou delas, como compartilhou conteúdo pornográfico infantil na internet. A polícia chegou até este homem depois dele ser flagrado em um grupo de pedófilos na Deep Web. Com a ajuda da Polícia Internacional, a Interpol, esse computador foi rastreado até uma casa na zona leste de São Paulo, onde esse homem foi preso em flagrante e, além disso, ele também teve o computador apreendido e trazido aqui para a sede da Polícia Federal, na Zona Oeste da capital paulista. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo dia a você. Lamentavelmente é muito grande o número de casos de pedofilia em todo o nosso país. Lamentavelmente é muito grande o número de casos.